Humberto Martins faz rara aparição com o filho e fãs reagem parecem com o pai. Humberto Martins, de 63 anos, fez uma homenagem ao filho, Humberto Duarte, nesta segunda-feira 27 nas redes sociais. O ator, que é discreto quando o assunto é sua vida pessoal, não costuma postar fotos com a família. Ao aparecer com o jovem, que é fruto do seu antigo casamento com Ana Lúcia Mansur, seguidores comentaram sobre a semelhança entre os dois. Meu filho amado, uma pessoa que me ensina muito sobre todos os sentidos da vida apenas pela pessoa que é. Excelente músico, ator, compositor e cantor, um frontman de palco fantástico. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos quatro lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, submarino, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. Aqui ele está me dando o primeiro pedaço de bolo do dia do seu aniversário e eu fiquei emocionado. Meu filho, Humberto, você é uma benção em nossas vidas. Te amo infinitamente, desejo muita saúde, que seja muito feliz nesta vida, escreveu o ator na legenda da publicação. Nos comentários, seguidores reagiram. Parabéns por seu filho, muita saúde, paz, felicidades e muito sucesso. Lindo igual você, disse uma pessoa. Muitas felicidades para seu lindo filhão, declarou outra. Ah, que lindo, parabéns. Parece com o pai que Deus continue te abençoando, acrescentou mais uma. Além de Humberto, o artista é pai de Tamires, também do casamento com Ana Lúcia e de Nicole, fruto do seu relacionamento com André Abraão, o ator que viveu diversos galas na Globo. Também foi casado com Solange Frazão de 1999 a 2001.